Música Vai até aumento, mais duas viagens hoje Música Tá caindo, tá caindo Desfaz ele, desfaz ele Tá caindo, tá caindo Não, o contrário O contrário, isso É o contrário É, devagarinho, pode Pode jogar esse concreto fora aí que vai cair Não leva o piso, vamos ligar pro Geraldo então Tá, tá caindo Você pode baixar o concreto, pode jogar fora o concreto aí, tá na conchinha Não, vou ficar gravando, cara Hum Tem que se travando aqui, ó Aqui, ó, ó, ó Ó, como é que é, não? Olha aí, como é que é? Cuidado Tem que bater com isso aqui no chão, e não vai no protocolo Pois é, amor, não pode se travar aqui Qualquer coisa você pula aí, viu Alex? Isso, cuidado aí, pode jogar no chão Aí, mais, mais, abaixa ele, abaixa, firma ele Faz favor, Alex Aí Não, não, pra lá, Alex, faz favor Pra lá, isso, aí tá Aí pode ir, abaixa, abaixa Como que você puder Aí, Alex, bacana, pronto Agora melhorou Isso Olha o risco aí do caminhão bitoneiro aí Se eu fosse tentar subir, ia dar merda O de lá, o de lá Com calma, agora tem calma agora Aí, vem passar isso aqui, empurrando ela pra cá, ó Aí, menino, aí É bom mesmo, hein, senhor Se fosse eu, já tava cá no chão, já Ô, Sustela, agora começou a descer o barranco, meu filho Mas aí, é claro, pode marrer, pode marrer, né Não é que tem que arrancar o barranco Ó, menino Faz seu bazar pro cão